É o Lula não, é? Com todos vocês, toma de palmas, Rafael Tintonelli! Obrigado! Que isso, gente! Não precisava empolgar tanto, porque vai dar play agora lá, ó. Porque eles... Ah, mas espera aí dar o hack lá, né, primeiro. Vou até fazer de novo, vamos começar de novo? Já deu o hack aí? Eu vou lá pra trás, aí você edita essa instrução. Eu vou lá pra trás, aí eu vou me anunciar, porque vai ter que vir aqui e voltar, aí vai demorar de novo. Eu vou me anunciar, aí vocês vão fingir que não me viram, vão fingir que eu sou famoso. Mesma coisa que ele falou. Aí na hora que eu entrar, vocês vão gritar, bater palmas, essas coisas. Lindo! Sabe? Gostoso, pode mentir, pode mentir, tá? Gostoso, pode falar o que quiser, tá? Amém? Todo mundo entendeu? Então vamos lá, vamos lá. Você entendeu, vai? Entendeu. Você tá meio perdido, eu tô achando ele meio perdido. O que que é pra fazer? É pra aplaudir agora? Entendeu, né? Você entendeu? A parte que eu entro? Entendeu? Entendi. Não é isso não. Então os velhos tarados, sabe? Todo mundo tá um ti tarado, que velho tarado. É isso aí, ó. Deixa... Vamos lá, então. Domingo. 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 25 de maio de 2015. A sua revista eletrônica e semanal está entrando no ar. É fantástico. E o Brasil inteiro quer saber. Glória Maria é ou não é irmã de Pepe e Neném. Nesta noite, Magic Online oferece Rafael Titonelli. Atração internacional recentemente chegado de Dubai. Do bairro de Lourdes, lá em Juiz de Fora. E ele vem animado. Ele vem com tudo. Ele é incrível. Ele é patrocinado pela funerária agrícola. Há 30 anos plantando homens na terra. Apoio, supositórios e tu. Eu já o sei. E tu? Cadeira para pai de santo. Já vem com encosto. Faca, guinço com despertador. Pra você cortar o pão dormido. E o nosso patrocinador oficial. Motel para terceira idade, uma Itá. Porque na terceira idade é uma Itá. Senhoras e senhores, vamos aplaudir. Rafael Titonelli. Rafael Titonelli. Obrigado! 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 Ficou emocionado. Que alegria, que bom ver vocês. Ver hoje aí a casa cheia aí. O que vocês não viram ontem? Até ontem. Vocês não reparam essa cortina aqui não? Que tá meio tropeçando aqui. Foi feita com o que sobrou do... Deixou o caveiro. Prestou os panos aí e sobrou. Te colocou aí. Mas que alegria, que bom. Tô feliz demais de estar aqui em Brasília. Essa cidade que eu amo demais. Que alegria ver tanta gente aí. O pessoal, umas caras conhecidos, uns amigos queridos. Os outros que não são amigos, mas não são inimigos. Mas hoje vai todo mundo ser amigo. Né? Amém, gente? Amém. Então é isso aí. Eu falo muito amém. É que eu sou da igreja. Aí o pessoal fala, você é da igreja? Mas você conta piada. Eu falo, o que que tem? O pastor Cláudio Duarte também. Ele é pastor. É ou não é? Já viu? Ele fala engraçado assim. Vou falhar uma coisa, gente. As pessoas tão falhando, pastor, pastor. Tá muito difícil arrumar um casamento. Os outros ficam aí lutando aí pra arrumar um namorado. Ficam aquele negócio no Tinder. Não arruma não, pô. E vocês acham que Deus gosta que arruma os outros no Tinder? É ou não é verdade? Gosta não. Então o pastor Cláudio conta as piadas, eu também conto. E vou na igreja também. Mas... Obrigado. Obrigado. Mas, como eu falei... Eu sou... Quer fazer xixi? Quem quer fazer xixi? Traz um canequinho pra ela que é de porcelana. Da bo... A senhora tem coisa... Da boca maior. Da boca maior. Da boca maior. Da boca maior. Quer uma fralda também? A gente arruma aqui. Pra não ter que sair. A gente arruma qualquer coisa. Ninguém tá vendo aí também. Ninguém tá vendo. Só assim... Lembrei de uma piada. O nome do meu show é do improviso ao riso. Eu vou contando as piadas e vai surgindo aqui na hora. Lembrei da piada do Joãozinho. Joãozinho é terrível. Sabe o Joãozinho que é menino que não foi batizado, né? Que é menino terrível, né? Menino tem parte com o capeta que é menino. Aí ele falou com a Mariazinha assim... Mariazinha, vamos brincar de médico? Ela falou assim... Ah, Joãozinho, nunca fiz isso não. Ela falou assim... Eu vou te explicar como é que é. Ela falou assim... Então tá. Aí ele falou assim... Abaixa a calça. Ela... Embaixou. Agora abaixa a calcinha. Ela abaixou também. Aí ela falou assim... Agora agacha e dá um jeito de mijar que seu pai tá vendo a gente da janela ali. Joãozinho é terrível, cara. Minha é terrível. Mas, gente... Eu falei... Eu sou mágico. Eu queria fazer mágica também, né? Que estamos aqui pra isso. Mágico online. Mas aqui é ao vivo. Não é online. Então... Eu queria fazer um número com cartas. Eu sou muito bom mágico. Eu fui eleito mágico revelação do Brasil em 2013. Que eu fazia as mágicas e revelava tudo. Que... Eu não treinava muito. Eu não treinava. Mas agora eu tô mais habilidoso. Eu faço curso no mágico online. Aprendi, ó. A embaralhar, ó. 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 Viu? Sabe embaralhar? Ó, esse é outro jeito de embaralhar também. Esse aqui, ó. Ó. Eu acho mais legal, assim, ó. Esse aqui é bom se você fizer show. E antes de comer uma feijoada, dá um negócio. Você aproveita e embaralha, assim, ó. Porque nesse barulho você relaxa lá, ó. Ninguém percebe. Se a feijoada for aquela pesada, é assim, ó. Você ainda levanta a perninha. Já viu, gente? Vai pegar e levanta a perninha, assim, ó. Já viu? Peidar é bom. Relaxa, né? O pedaço. Olha a habilidade. A habilidade, ó. Us. Nas costas, ó. E volta, ó. Mentira! Eu fiz isso assim, eu fiz assim, ó. Tem gente que acredita. Nossa, que habilidade! Nas costas! Mentira, mentira. Deixa eu ver. Eu tô vendo muitas caras e reflex... Você, essa moça aqui, o rapaz que tá com a mão nela, assim, ó. Como é que é seu nome? Cristina. Cristina? Tudo bom, Cristina? Você é de onde? Eu sou de Brasília mesmo. Ah, de Brasília. Ah, que legal, hein? Legal. É bom essa informação, né? É tão direta. Brasília. Aqui é pequeno, né? É legal. Ô, Cristina, você conhece cartas? Não. Ah, ótimo. Veio num show demais porque eu não conheço. Legal. Você veio obrigada, né? Ah, vou lá porque me deram a cortesia. Ô, o rapaz que tá pegando a Cristina, que tá abraçado na Cristina. Você é o? Antônio. Antônio. Pode ser até tráfico. Se você tem um trabalho que você se orgulha e quer, de repente você quer, igual ela, tem que ficar com o celular ligado, né? Porque, enfim... Não sou empreendedor. É empreendedor de que ramo? Não sou empreendedor. Ah, não é empreendedor. É chamo... Claro que empreendedorismo. Trabalha... Ah, não tem... Não, deixa pra lá. Vou falar com o menino de trás mesmo. Se você quiser ir embora também, não faz... Ah, vou falar com ele. É Carlos, né? Antônio. Antônio. Boa memória, Antônio. A minha tá uma merda. Antônio, você trabalha com o quê? Empreendedorismo. Ai, que merda. Pô, que bosta, né, velho? Você é só dele? Que merda, hein? Se conheceram no trabalho. Vocês estão juntos há quanto tempo? Paca em tempo. A aula desde 2012. 2012. Tá empreendendo há muito tempo, né? É. Ah, eu não vou falar mais nada? É empreendedorismo. É empreendedorismo. Cuidado, hein, menino? Isso é um perigo, hein? Hum, deixa aqui, ó. Tu tá gravando. É, o Henrique... Não, Antônio, né? Antônio. Pensa numa carta, Antônio. Eu pensei, tá? Tá pensando? Eu pensei. Gente, incrível, ó. Incrível. Aqui. Não, é incrível, mas você vai ficar de cara. Que carta você pensou? Ai de copo. Incrível. Eu separei exatamente o ar de copo. Impressionante. É sério. É verdade. Vou provar. Eu vou provar. Quer ver? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá achando que eu sou bobo? É ruim. Deixa eu fazer um negócio. Eu ia... Vou chamar vocês dois. Vem cá, a Cristina e o Henrique. Vem cá, vem cá. Vem cá. Henrique não, Antônio. Antônio. Afasta um pouquinho aí pra eles passarem. Eu sou malo. Isso. Tudo bem? Tudo bem. Cristina, fica aqui desse lado. Cristina. E aí, bom demais? Beleza. Fica aqui desse lado aqui, ó. Deixa eu passar pra cá. Isso. Vamos fazer uma mágica juntos aqui. Vou deixar o microfone aqui. Eu acho que dá pra vocês ouvir aí de trás, né? Beleza, né? Vamos lá. Vocês vão misturar o baralho pra mim. Misturar, você sabe, né? Vou tentar. Deixa eu te falar um negócio. Presta atenção, olha pra mim. Eu não fiz o Másico Online. Não, mas você vai fazer. Hoje você vai sair daqui cadastrada. Primeiro número... Segura pra mim aqui. A gente toda assiste Másico Online. Fica quieto. Ó, presta atenção. Fala assim o tempo. Pelo amor de Deus. Dá um draminho pra essa manhã, gente. Olha aqui. Olha pra mim. Olha pra mim. Primeira coisa. Primeiro número. Nós vamos fazer, tá? Abra sua mão assim. Abra sua mão. Direito ou esquerdo. A que você quiser. A que você quiser. Não faz diferença, tá? Misturou? Misturou? Então mistura, mistura. Ele vai contar dez cartas na sua mão. Uma em cima da outra, tá? Não, é melhor você nem falar mais nada. Isso. Vai cair no chão e ela vai pegar. Valeu. Agora faz o quê? Conta dez cartas. Uma em cima da outra na mão dela. Vai lá. Uma. Duas. Três. Ajuda ele se souber. Seis. Seis. Nove. Nove e dez. Isso. Agora, eu tô brincando que você é louro, eu fiz essa piada, mas não tem nada contra a louro, é que minha mulher é louro. Outro dia ela encontrou um amigo dela na rua e falou assim, Claudinho, o que foi que você sumiu? Ele todo triste e falou assim, ah, é que eu fiquei seis meses em coma. Ficou sabendo não? Ela, gente, olha o Claudinho, só viajando. Entendeu? 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 Mais ou menos. Entendeu? Mais ou menos. A mãe da loura falou assim, minha filha, chama seu pai pra dentro. Papai. Pega o baralho, pega o baralho, Cristina. Pega o baralho. Pega tudo, tudo. Pega tudo. Pega tudo. Abre a mão, Antônio. Conta dez cartas na mão dele. Conta no microfone aqui pra gente ver. Vai lá. Uma. Do, dois, três, quatro, cinco, seis. Peraí, você tá contando, Juliana? Conta. Confere, velho. Pelo amor de Deus. Tá gravando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Salve de palmas. Toma essas dez secundas. Põe na mão assim. Não, só põe a mão, pelo amor de Deus. Fica assim, quieto. Você também, põe assim na mão. Vira pra frente também você. E isso, afasta um pouco mais pro lado. Isso, assim. Gostei desse negócio. Como é que chama isso? Bonito, né? Charpe. Charpe. Ah, eu uso muito. Minha mãe também é pra pôr no sofá. É legal, né? Legal, bonito. É do Oriente Médio isso aí? É. Deixa eu ver. Cadê a etiqueta? Ah, tá aqui. É da França. Carrefour. Olha só. É da França. Vamos fazer o seguinte. Esse número é o número de teletransporte, tá? Como é que funciona? Alguém vai escolher uma carta e o número que sai na carta tem que ser menor que 10. Porque contamos só 10. Igual o rei não ia valer porque é 13. Então, vamos supor, sai o 9. Aí eu vou fazer passar 9 cartas de você pra ela. Entendeu? Se sair 10 às 10, que eu sou incrível. 7, entendeu? Vamos lá. Como é que é o seu nome? Pode engolir. Mastiga antes pra não sufocar. Larissa. 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 Conhece carta, Larissa? Conheço. Manda parar quando você quiser. Vai lá. Para. Aqui tá bom? Tá. Olha a carta. Viu? Vou tirar aqui assim, ó. Dá pra todo mundo ver, gente? Tem um negócio, quando eu faço mágica com carta, o pessoal fala assim, ele sabe que carta que é. Porque as cartas são marcadas. Já ouviu? Vocês estão com mágica? Mas não tem marca nenhuma falando. Tem? Não tem, gente. Olha só. Nenhuma marca falando. Tá? Então é de... Mentira. Eu não ia adivinhar. Vamos usar aqui a carta. O número é o 3. Então vamos ter 3 cartas. Beleza? Amém? Então vamos lá. Ó. Dá licença. Não troca. Não faz nada. Você fica a mão parada. Eu vou mandar as 3 pra cá, invisíveis. Entendi. Entendeu? Ele é pior que ela, se você for reparar. Entendeu? Porque aqui ela já entendeu. Você entendeu quando eu expliquei da primeira vez. Entendeu? Vamos lá. Fica quieto. Tá? A primeira. Ó. Tem que acreditar. Ou um negócio que você vê. Não. Não. É incrível. Até porque não tem nada. Entendeu? A segunda. Viu? Já. É maconha. Só pode. Com as estampas assim. Ó. A terceira. A terceira. Isso. Joga. Como é que é o seu nome? Cláudia. Cláudia. Segura pra mim, Cláudia. Você vai colocar aí a carta. Pode ir, Cláudia. Isso. Pegou igual o jacaré. Isso. O que você passa no cabelo, Cristina? Por que não? Não. Passa um pente. Porque tá... É óculos. É óculos. Ah, entendi. Entendi. Não, beleza. Então, voltando. Voltando. Lembrando. Ó, aqui tinham quantas cartas? Dez. E ali? Dez. Se eu passei três, aqui tem T? Treze. E lá? Sete. Sete. Calma. Devagar. Vamos devagar. Eu não quero encostar nas cartas. Você, conta aqui. Uma por uma. Vai lá. Uma. Duas. Não é possível. Três. Quatro. Cinco. Seis. Não, cara. Não é possível. Sete. Como é que foi? Mentira. 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 Opa. Vamos lá. Conta aqui, Cristina. Pelo amor de Deus. Vai. Uma. Dois. Treino. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Tá amarrado. Obrigado, Rafael. Valeu. Cristina, obrigado. Valeu. Pode voltar lá. Conta. Conta pra gente o que você fez. Magiconline.com.br. Tudo que está sendo mostrado aqui vai ser ensinado lá. Faça a sua inscrição. Eita, coisa boa. Eu gosto de fazer isso, gente. É bom demais. Deixar isso aqui por enquanto. É bom demais. Contar piada. Fazer os outros rir. Bom demais. Eu tava vindo pra cá. Deixa eu contar um negócio. Tava vindo pra cá, né? Eu sou de Juiz de Fora. Não sei se eu falei. Lá em Minas Gerais. Alguém conhece Juiz de Fora? É. Tem um pessoal aí divino, mas que conhece Juiz de Fora. Né, Thaís ali. Dez anos só. Dez anos só. Então, aí... Eita. Tem que chegar. Tem que chegar pra cá. Eu tenho medo de derrubar isso. Não tem dinheiro pra pagar isso, não. Aí, eu... Depois você corta que eu dei o tapa na TV pra não falar que eu tô destruindo o ambiente. É... Aí eu tava vindo pra cá, peguei o avião lá no Rio, né? E assim, eu não tenho medo de andar de avião, não. Eu tenho de voar só. Porque andar ele anda rapidinho só pra pegar pressão. Mas voar que é o problema, entendeu? Aí, beleza. Eu tava vindo pra cá. E ontem choveu muito aqui, né? O tempo tava fechado. Aí o piloto falou assim... Primeiro que a gente nunca entende o que o piloto fala. Que parece que ele enfiou o microfone dentro da boca pra falar. Ele falou assim... Bom dia a todos os passageiros aqui. Comandante Arnaldo. Estamos aqui já sobrevoando o aeroporto aqui de Brasília. Do lado e fora da aeronave a temperatura é mais ou menos 25 a 28 graus. E quero dizer que nós vamos ter o nosso pouso estimado é mais ou menos 11 horas e 17 minutos aqui. Agradeço a todos por voar Latam. E até a próxima, se Deus quiser. E eu falei... Beleza. Vai pousar. Já meti o cinto. Coisa... Porque eu não entendo porque... Tem que voltar dois dedos só. Aí já... Estava aqui e você já... Não, é terrível. E o pior é que a aeromoça é tão cara de pau que quando é de noite ela pergunta... O senhor vai deitar? O senhor pode deitar. Aí a pessoa que nunca andou de avião fala... Como é que faz? Só se apertar ali. Aí a pessoa fala assim... Aí ainda... Tá travado. Não, você já deitou. Dá vontade de dar nela, né? Aí beleza. Aí o piloto... Aí nós preparamos, né? Preparamos pra pousar. Aí tava tudo encoberto. Não dava pra ver Brasília, dava pra ver nada. Tudo encoberto. Aí ele veio com pressão, né? Pá! Aí o piloto falou assim... Já estamos aqui... E tripulação... Pouso autorizado... Na hora que ele foi autorizado ele... Ah! Deu um grito. Irmão, não tem uma pessoa que é ateu ou ateia que nesse momento não fala... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O piloto grita na hora que o trem tá descendo no meio das nuvens Eu já fechei o olho e falei... Jesus! Eu quero te ver de frente! Pega na minha mão, Senhor! Não deixa eu sentir nada! Porque aí... E o pior é que eu abri o olho assim, ó... E lá foi só nuvem! Eu falei... Já tô na glória! Pensei... Já tô no céu! O avião vai estacionar, São Pedro vai abrir a porta... Zero! Vai tá lá... Os anjos lá... Igual os caras no aeroporto lá... Né? Fazendo assim... Aí, cara... Eu vi que não deu nada! De repente o piloto falou assim... O avião subiu de novo, mas subiu numa pressão só que ele chama de... Arremeteu, né? É... Mas meteu as... Vem aqui, ó... Os testículos... Vem aqui! Na pressão que é! Dá um gosto ruim na boca... Um gosto de água sanitária... Me falaram! Me falaram! Tem esse gosto! Aí... Me falaram, pelo amor de Deus! Aí, rapaz... Nisso... O piloto falou depois assim... É... Eu queria pedir desculpa aqui a todos vocês... É... Que na hora que a gente tava pronto pra pousar, eu tava tomando um café... E o café tava quente... Eu desbarrei nele, ele caiu na minha calça... Vocês não tem noção como é que ficou a frente da minha calça... Aí eu não aguentei, gritei... Falei... Depois do seu grito, você não tem noção de trás da minha calça como é que ficou! Que isso! É meio quilo escravado! Pessoa que tem problema de hemorróida... Ih... Não tem... É ruim, né? Se eu sabe como é que é... Não, a pessoa que tem problema de hemorróida... Ela anda... Você sabe que ela tem problema... Porque quem não tem... Anda normal... Ó... Anda normal... Agora quem tem, ela anda meio pisando em ovos... Você viu? Que a bunda... Ela anda meio solta... É aquela pessoa que não quer sentar de jeito nenhum... Chega na casa dos outros e fala... Senta aí... Não, tá bom aqui, obrigado! Que isso! Aqui tá ótimo! Aí você vai ver quando tá atacado no calor com o meu pimenta... Aí fica... Ganha vida! Ganha vida! Fica o trem... Sabe aquela coisa que... Mandando beijinho... É horrível! É horrível! Eu... Aí o médico falou com o meu tio... O médico falou com o meu tio... Ô Manel, sabe o que você faz? Pega... Meu tio... Ele separou oito vezes! Ele é terrível! Ele casa e separa e ele junta as alianças! Aí ele é a mão de vaca... Aí o médico falou com ele assim... Derrete as alianças... Pede um cara fazer um líquido com ouro... Põe num conta gota... Pinga três gotinhas na sua hemorroida! Ele falou assim... Vai melhorar? Afinal, mas vai ficar uma joia o Toba! Vai ficar maravilhoso! Meu tio... Dinheiro, rapaz! E ele gosta de dinheiro... Falando em dinheiro... Deixa eu até pegar um negócio aqui... Cadê? Tá aqui ó... Gente, eu queria fazer uma brincadeira... Um jogo... Né? Porque esse jogo assim... Todo dia nasce um trouxa nessa vida! Aquela pessoa que para na praça... Quando tem um cara com três tampinhos... Uma bolinha... Fica... Aí meu tio... Quero ver se achar aqui ó... Valeu! Cem reais! Onde é que tá a bolinha? Aí tem um babaca combinado... Todo mundo vai... Tem alguém na família que conhece... Que cai nesse jogo... Eu falei... Arrocha, eu vou ganhar! Eu vi que tava ali ó... Cinquenta quantas... Põe cinquenta... E perde e vai embora pra casa chorando... É igual o cara que vai no cassino... Tem problema com o jogo... Dois caras saem do cassino... Um pelado... Outro de cueca! Aí o de cueca falou com o pelado assim... Olha... Eu gosto de ver você jogando... Que você sabe a hora de parar! Pelo amor de Deus! Tá só de cueca! Então eu queria fazer o seguinte... Eu queria fazer esse jogo... Por quê? Eu tenho aqui quatro envelopes... Numerados... De um a quatro... Um... Dois... Três... Quatro... E dentro de um desses envelopes contém um prêmio... Qual que é a ideia? É mostrar que todo mundo pode ser enganado... Influenciado... E ser feito de trouxa nessa vida! Todo mundo pode! Eu vou dar três desses envelopes... E um vai ficar pra mim! Dentro desses tem um prêmio... No final nós vamos ver quem vai ser o esperto... Quem vai ser o trouxa! Beleza? Vamos pegar as pessoas com mais cara de trouxa! Você! Você pode escolher! Não tô falando que é ele! Não! Vai você mesmo! Você não tem cara... Você trabalha com o quê? Eu sou militar! Tava brincando, tá velho? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Quando eu falei que você tem cara de trouxa... Não era você! Era o rapaz do seu lado aí... Mas você entrou na frente na hora! Você é de que área? Não! Essa essa! Ah, não faz mal pra ninguém não! Ah, trouxa! 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 Tô brincando! Pelo amor de Deus! Eu gosto muito do quartel! Meu vô foi ex-combatente de Segunda Guerra Mundial! Sério! É verdade! Sério mesmo! É verdade! Pior que é verdade! Antônio Rodrigues Pinto! Tem ele lá no livro dos ex-combatentes... Lá no Aterro do Flamengo! Eu fui lá ver o nome do meu vô! Ele ganhou na guerra, por ter participado! Além de três tiros, ele ganhou um jipe! E um sítio! É sério! Ganhou um sítio! A Thaís e o Ricardo foram no quê? A gente fez um gol no sítio uma vez lá, vocês lembram? Caminhão de leite! A gente voltando de manhã, lembram? A galera! Aí lá... Eu lembro que meu vô tinha esse jipe! Ele era todo camuflado, né? Eu esqueci seu nome, velho! O Alisson! O Alisson! O A... Assim... Com W! Com W! Pra valorizar, né, velho? Pelo amor de Deus! Aí, né? Aí eu fui... Eu e meu vô passeando de jipe! Aí ele falou... Meu vô já tava velho! Ele falou assim... Para naquele cantinho que eu quero dar uma mijadinha! E de dez em dez minutos meu vô mijava! Ele tava velho! Aí foi mijar e nós... Eu vou acompanhar! Nós dois fazendo um xixizinho ali! Aí uma fazenda gigante, assim, do lado da dele! Aí ele falou assim... Ah! Como é bom mijar no que é nosso! Eu até assustei! Falei... Vô! Essa fazenda toda aí é sul também! Eu falei... Não! Sapato! Não tem pressão, né? A idade que já não... É! Meu vô e minha avó! Olha só isso! Minha avó! É sério! Minha avó... Minha avó tava com 88! Meu vô com 91! Minha avó foi no ginecologista! Meu vô foi junto! Foi no... No... No SUS! Aí a sala lotada! A sala de espera, assim... Só meu vô de homem, né? Militar! Falei... Não! Vou adjunto! Aí minha avó entrou pra consultar! Aí meu vô... Meu vô ficou lá fora! O médico perguntou pra minha avó! Dô Neuzio, o senhor tá sentindo? Eu falei... Ah! Doutor! Tô com ardência lá na região! Uma coisa esquisita! Não sei o que que é! Aí ele falou... A senhora ainda faz sexo? Que pergunta de prática que o médico tem que fazer! Ela riu... Quando eu lembro, eu faço, né? Aí outro dia nós tá até a fazenda! A senhora ainda faz? Eu faço, né? Eu gosto! Outro dia eu comprei um livro do Kama Sutra! Duas posições pra enlouquecer seu casamento! Aí o médico falou... Mas duas! O livro tem 125! Eu tava mais de duas! Eu esqueço! Eu pedi só um canalzinho! Aí... Aí o médico perguntou... Olha a pergunta do médico! Indiscreto! Falou assim com a minha avó! E a senhora tem orgasmo? Minha avó falou assim... Orgasmo! Eu já ouvi falar! Só um minuto! Até foi perguntar a meu avô! Abriu a porta e gritou pra todo mundo ouvir! Vem! Nós tem orgasmo! Meu avô nem pensou! Falou assim... Não! Só o Nimea de SUS! Terrível! Terrível! Mas o Alisson! Obrigado! O Alisson! A ideia é te mostrar esses quatro envelopes! Por exemplo... Você pode escolher o envelope de número 1! Porque a gente só tem um prêmio! Mas... Pode escolher o número 2! Por quê? Porque o 2 é depois do 1! Ou 3! Que muita gente fala que 3 é ímpar e por isso dá sorte! Porque se juntar o 3 por 1 na frente é 13! Mas tem gente que acha que 13 é azar! Mas você pode escolher o 4! Porque tem gente que gosta! Entendeu? Pela risadinha ele gosta! Né? Desse número! Então você vai escolher... 1... 2... 3 ou 4! Dois! O 2! Por quê? Porque eu gostei dele! Só por isso! Só por isso! Não abre ainda! Agora eu quero que você escolha outra pessoa para participar! Quem é dali? Quem é dali? Quem é? É você! Você pegou com mais cara que eu sei hein! Tô brincando! Tudo bem! Fica de pé aí! Só pra eu te ver melhor! Se eu puder! Como é que é seu nome? Pedro! Pedro! Você é de onde Pedro? Daqui de Brasília! Daqui? Ó que legal hein! Você é militar também não? Não! Graças a Deus! Você faz o quê? Eu estudo! Estudo? Estudando o quê? Engenharia Aerospatacial! Olha! Chupa essa manga aí ué! Chupa aí ué! Hã? Esse cara vai falar... É o Alisson né? Wesley não né? O Alisson é tu com W! Esse cara vai construir foguete é isso? É! Também! Ó! Será que é menino que quando criança fazia foguete em casa? Aquelas coisas assim? Só avião! Só avião! Ih! Tira onda! Não! Só avião! Só avião! Eu fazia de papel e não saia da minha mão! Sabe? Você deve ser o cara mesmo! É! Você tem quantos anos? 22! 22! Namora? Namora! Olha! Legal! Os caras inteligentes que namoram! Ainda mais assim né? Engenharia! Esses caras não costumam namorar não! Impressionante! Tira uma foto dele gente ó! Tira uma foto desse cara aí que isso aí é raro hein! Fala comigo! Qual que você quer? Um, três ou quatro? Três! O três! Por quê? Não sei! Não sei! Por que três? Por que três? Vai passando até o Pedro lá! Pedro agora escolhe outra pessoa pra ajudar! A última pessoa escolhida! Aquele ali do canto, pé da porta! Aquele ali do canto, pé da porta! É o garçom ou não? Não! É o rapaz! Tudo bem? Tudo bem! Como é que é seu nome? Paulo! Paulo! Você é de onde Paulo? Do Sul! Do Brasil mesmo? Achei que você ia falar! Bate! Sou gaúcho! Olá! Santa Catarina daí! Ah não! Taguatinga! Taguatinga Sul! Taguatinga Sul! Entendi! Ah! Tem Samambaia Sul! Entendi! Ah! Entendi! Eu esqueci! Bruno! Paulo! Paulo! Caramba! Nada a ver, né? Ô Paulo! Você estuda? Trabalha? Eu estudo e trabalho! Ó! Menino bom! Você faz o que? Eu faço engenharia leitrônica! Conversa com esse menino que aí você pode fazer o painel pra ele! Entendeu? Ele trabalha no ministério! No ministério! Qual ministério? Eu trabalho! Eu também estou do ministério também! Esse gosta de trabalhar demais, né? Você sabe que o meu avô foi aposentar! Foi aposentar! Cláudia, né? Aí foi lá no ministério de trabalho! Aí chegou lá e esqueceu o documento! Ô Paulo! Aí a senhora falou assim... Ah! Esquecer o documento é difícil! Poder te atender! Mas eu estou vendo que você está com o cabelo no peito branco! Bati no microfone sem querer! Depois você corta! Vou repetir! Ah! Você esqueceu o documento! É difícil! Mas estou vendo pelos cabelos do peito do senhor! Que o senhor já está na idade de aposentar! Eu vou dar entrada nos papéis! Depois você traz os documentos pra mim! Aí meu avô ficou todo feliz! Se eu chegar em casa todo orgulhoso, né? Contar pra minha avó! Falei, velho! Fui aposentar lá hoje! Esqueci os documentos! A mulher só por causa do meu cabelo do peito que ela viu que é branco! Me aposentou! Aí minha avó falou assim... Podia ter mostrado os do saco! Que aí ia aposentar por invalidez! Ô Paulo! Um ou quatro? Número um! Número um! Por quê? Porque esse cara gosta de vencer! Gosta de vencer! O um é o dos vencedores! Vai passando pro Paulo aí! Passa pra gente! Ele não quer participar não! Você viu, né? Ele nem olhou! Falei, não vou passar nada pro Paulo! Eu assistia muito seus comerciais da C&A! Adorava, cara! Você podia voltar a fazer, hein? Podia voltar! Ô... Agora todos vocês que pegaram os envelopes... Levanta os envelopes assim, vocês que pegaram! Isso! Dentro de cada envelope tem um prêmio! Mas dentro de um deles tem um prêmio que vale a pena ter! Abre o seu... Menino! Wallace! Wallace! Alisson! O Alisson! O que que tem dentro do seu? Um cartão meu! Olha aí! Quer prêmio melhor? Tem meu telefone, e-mail, você faz contato! É... O Pedro abre o... O que que tem dentro do seu envelope? Um cartão! Mais uma pessoa pra me contratar quando você for fazer... Seu jantar de comemoração, porque você tá na NASA! Entendeu? Você me liga, eu vou lá cortar umas piadas lá! Tem piada de astronauta, tem de tudo! Hein? I speak, man! Tá achando o quê? I'm very good demais! Ô Paulo, abre aí! Um cartão! Por quê? Pro Ministério do Trabalho? Tem que ajudar quem quer trabalhar! Eu quero fazer show, eu vou ser contratado... Vocês deram mole, ó! Cinquentinha! Ó! Perdeu a chance de ganhar! Porque todo dia nasce um trouxa nessa vida e eu fui esperto aqui hoje! Pode ficar com vocês aí o cartão envelope! Top! Tá? Muito obrigado! Fazer o quê, né gente? Podia ter ganho... Preconceito é muito, né? Preconceito por quê? Porque era quatro! Porque era quatro! Porque era quatro? Não é preconceito não, ué! Eu também gosto! É, ué! Vocês não comem cebola, não? Ô, cebola boa, senhor! Cebola é boa! Eu lembrei uma piada aqui falando de cebola! Lembrei uma piada! Não tem nada a ver, mas eu lembrei! O bêbado entrou no ônibus, aí tava no ônibus lotado! O ônibus lotado e o bêbado em pé segurando assim! Deixa eu usar isso aqui! O bêbado em pé segurando assim! Aí tinha uma mulher feia pra caramba sentada assim do lado dele! E ele olhando a mulher e falou assim, pelo amor de Deus! A senhora é feia! Ô motorista! Para esse ônibus, sua mulher é feia demais pra estar na rua! E a mulher é bolada já! E ele, pelo amor de Deus! A senhora é muito feia! A senhora é tão feia! Que quando a senhora corta a cebola, a cebola que chora! Não é quem falou isso! A mulher não aguentou! Falou assim, você é um bêbado! Você é mamãe, eu tô curado! Tirou, mãe! Porque bêbado fala, né? A mulher tá dando de mamar pro neném assim no ônibus! A mulher é novinha, né? Um seio cheio assim de leite! E o neném não queria ir mamar e o bêbado ia aqui, olhando aqui! E a mulher, ela mama! E o neném... Ela mama! E o neném... Ela mama! E o bêbado olhando! Esse menino não vai mamar não! Ela mama, senão eu vou dar o peito pro passarinho! Aí o bêbado... Ele não perde a chance rapaz! Nesse mesmo ônibus ele parou e falou assim... É! Eu queria avisar que desse lado aqui todo mundo corno, desse lado aqui todo mundo viado! O motorista deu uma freada! Tava cheio, freou bruscamente! Aí o trocador levantou e falou assim... Quem que é corno? Quem que é viado aqui? Agora misturou tudo, eu não sei não rapaz! Caiu? Tô entendendo? Não né gente? Não! Deixa eu contar... Deixa eu contar outro... O bêbado entrou... Já viu... Tem uns motoristas que são babacas! Que entra um cara muito bêbado... O motorista dirige na sacanagem pra sacanear! Aí o cara entrou... Aí ele falou assim... Esse ônibus passa na central... Assim passa, sobe aí... Aí ele subiu... Na hora que ele foi andar, o motorista arrancou e foi pra trás! Aí ele freou! Aí ele foi na roleta, o motorista acelerou... Aí ficou assim ó... Aí ele falou assim ó... Motorista, tô obrigado, vou descer aqui! Ele falou rapaz, você não pagou! Não passou na roleta! Não, eu vim a pé! Eu vou pagar não! Tá doido! O bêbado... Não, e outro dia o bêbado... O bêbado foi no parque né? O bêbado foi no parque! Esses parques, o pessoal fica fazendo exercício domingo de manhã... O pessoal fazendo exercício, jogando bola... Aí o bêbado saiu da boate, né? Louco, o cara chapado e foi pro parque! Eu vou melhorar aqui, ar puro... Aí todo mundo fazendo exercício e tinha um cara só de shortinho fazendo flexão... Ahn! 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 E o bêbado parou e ficou olhando assim ó... Rapaz... Deu ruim aí agora! E o cara todo suado... Ahn! Ahn! Aí o bêbado, gente, avisa ele aqui, pelo amor de Deus! Avisa aqui... Aí ninguém falou nada, aí cutucou o cara assim... Aqui! Pode parar que a mulher foi embora já, rapaz! Ele não presta não, gente! Bêbado não tem jeito! Não tem jeito! Vamos fazer mágica, né? Vamos fazer mágica! Deixa eu pegar um negócio e não fazer uma mágica... Deixa eu fazer o seguinte... Queria fazer uma outra mágica... Por quê? Eu, além de mágico, comediante, eu sou mentalista! Eu leio a mente das pessoas... Você sabe que é mentalismo? Sim! Sabe? Você faz mentalismo? Não? Então você vai aprender hoje! Não tô te chamando não, pode ficar aí! Tô brincando! Olha só! Cadê o garçom? Ô garçom! Esse é o... Linguiça? Não! É o Madruga! Presta tua caneta aí, tem coragem? Obrigado! Já te... Não dá choque não, né? Não! Já te devolvo! É... Você segura pra mim? Eu... O que que eu vou fazer? Eu trouxe aqui uma previsão, senhores e senhores! Porque eu sou mentalista incrível! Todo mentalista tem uma previsão! E aqui dentro eu tenho a minha! Tá? Eu vou deixar com certeza! com você. Como é que é o seu nome? Alan, segura pra mim, não abre não, tá Alan? Eu quero que vocês, essa previsão é uma foto de uma celebridade, de uma pessoa conhecida no mundo inteiro ou no Brasil inteiro. Não vou falar quem é, porque é uma celebridade surpresa. Uma previsão que eu vou mostrar antes. Mas eu preciso que vocês me ajudem. Como? Lizinha, eu vou pedir pra galera ir falando nome de celebridades, artistas e tudo. Fica em pé aqui pro pessoal ver melhor, a câmera te pegar. Você vai anotando o nome que as pessoas falarem, tá? Não, gente, não fala Alan Schwarzenegger não, que é difícil demais escrever isso. Ontem eu falava Alan Schwarzenegger, então escreve você. Eu não sei, então me atrapalha aqui, né? Pô, tô fazendo um negócio aqui. Então vamos lá, quer ver? Você, careca, você. Ivete Sangalo. Escolha outra pessoa, vai lá. Aí você vai acabando, rasga, faz uma bolinha e vai me entregando. Ela ali é quem? Ronaldinho? Qual deles? Fenômeno, fenômeno, o gordinho, né? Tá, Ronaldinho. Você tá bebendo ainda? Tô. Tá? Então um copo vazio, empresta um copo aí. Você tá bebendo ainda, isso aqui tá de boa, tá até limpo, ó. Pô aqui, ó. Foi? Escolha outra pessoa aí. Madonna. Madonna. Hum. Nessa idade, lembrar de Madonna, tem algum passado com isso aí? Eu falar um aqui, tu vai rir. O que que você ia falar? Liza Minelli. Pablo Vittar. Pablo Vittar? Pablo Vittar, vai lá. Pessoal do lado de cá, ó. Fala pra mim. João Paulo e Daniel. Não, escolhe um, velho. É uma celebridade. O Daniel, tá vivo. O que tá vivo. Já repararam que dupla sertaneja? Quando morre um, o outro faz muito sucesso. Não só dupla sertaneja, qualquer dupla. E detalhe, só morre o primeiro, já viu? João Paulo e Daniel, quem morreu? João Paulo. Claudinho e Buchecha, quem morreu? Claudinho. Inclusive, nós vamos lançar um show novo, uma dupla de mágicos agora. Guilherme Ávila e Titonelli. Tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Não vai ficar viúva, não. É, deixa eu ver. Esse rapaz de óculos atrás da... É isso, você. Pelé. Pelé? É, escrever Pelé é difícil. Ele é braga, entendeu? Ele é moreno. Amarçar, mano. Tá bom, acho, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Quer misturar? Mistura aí, vai lá. Misturou? Obrigado, tá? Pode sentar. Aproveita e tira um aqui, ó. Eu fiz uma previsão. Que tá ali com o Alan. Daniel. Confere. Daniel. Vocês não vão acreditar. A previsão o tempo todo. Igual os mágicos fazem. O tempo todo eu não encostei. Na sua mão. E eu trouxe aqui a foto do Daniel. Com seis meses de idade. Olha só. incrível. 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 Agora, quem falou Pelé? Foi o de óculos ali, né? Como é que é o seu nome? Bruno. Ô, Bruno. Se fosse Pelé, aí eu tenho a segunda opinião. Ô, outro dia eu tava fazendo um show e o cara falou Michael Jackson. Aí é assim, ó. Não, calma, calma, calma. É uma sacanagem. É Daniel que saiu? Peraí. Segura aí, segura aí. Não, não sei se vocês tão achando que tem um monte aqui, né? Mas é um monte de foto do Daniel, gente. Olha só. Obrigado. Tá amarrado, é muita mágica. Essa aí, essa é impressionante. Quer aprender? Magiconline.com.br Obrigado. Pode falar. O Lula vai ser preso ou solto? Eu não posso falar, eu sou gravado. Mas eu sei te dizer, hein? Sei te dizer. Eu não posso falar porque aí eles vão achar que é mentira. Entendeu? Ah, ele falou mentira. Ou então que eu tenho poderes e tudo. Mas eu sou bom de adivinhar se essa pessoa tá mentindo ou não. Isso eu sou. E você sabe que o Lula aprendeu a usar mágica comigo, né? É sério, aquela do dedo. Já viu que todo tipo faz aquela que arranca o dedo? O Lula fez, ele treinou tanto, não achou o dedo. Eu fazia também. Ó, dá pra ver? Meu dedo é mágico. Ó, presta atenção. Ó, é sério. Ó, aqui, ó. Volta, viu? Ó. Ah, ah. Ninguém acredita, né? Ninguém acredita. É de verdade, é sério. Pode puxar, ó. Ah, eu vou peidar, não. Já viu que é brilhante? Puxa meu dedo. Não, olha bem, olha bem. Ó, assim, ó. Ah! Aqui, ó. Viu? Vamos fazer outra coisa. Eu trouxe aqui. Eu falei que eu vou... Os mágicos quase morrem quando eu faço negócio disso. Eu falei que eu vou... Que eu sei quando a pessoa tá mentindo ou não. Eu vou mostrar como que eu sei. Quer ver? Deixa eu pegar o pessoal do fundo. Tem a última mesa ali no canto. Tem um casal ali. Vem cá vocês dois. Vem cá vocês dois. Vem cá o outro casal também aí, ó. Que eu vou fazer o casamento deles. Ele tá há oito anos rolando ela. Aí ela falou que vai casar, mas eu que vou celebrar. Mas aí ele tem que pedir. Ele não pediu ainda. Eu não gosto de ficar contando a história das pessoas aqui. Não sei por que eu falei isso. Vem aqui. Vem aqui. Vamos aplaudir esses dois casais aqui. Pode ir vindo pra cá. Tudo bem? Você é a? Tailane. Como? Tailane. Tailane. Mentira, é mesmo? É isso mesmo que chama? Você? Eu sei que não, é o Pablo. Pablo. Pablo é normal. Tailane é diferente. Você? Viviane. Viviane? Marcilon. Marcilon? Marcilon. Marcilon e Tailane são nomes bem exóticos, né? É. Marcilon. Tá certo. O que nós vamos fazer? Vou pedir pra vocês passarem pra cá também. Nada aí. Cuidado com a cabeça aí, Marcilon. Você é grande aí, deve ter tomado muito mocilon. O que nós vamos fazer? Sem agarração. Sem agarração. Tira a mão. Tira a mão. Aqui, pelo amor de Deus, é um programa sério, entendeu? De família. Mentira. O que nós vamos fazer? Segura aqui. Uma, duas, três, quatro. Devolve no final, tá? Porque caneta eu sei que o pessoal pega mesmo. Ah, não é pecado roubar caneta, não. Mas é pecado sim. Nós vamos fazer um teste. Eu vou dar quatro folhas, uma pra cada um. Vocês vão fazer um desenho. Coisa rápida. Não precisa ser lá de elaborar, pintar, a Mona Lisa. Não. Uma coisa rápida. Eu vou ficar virado pra cá. Vocês vão acabando. Junta os desenhos, vai passando um pro outro. E você mistura. Tá? Você vai ficar encarregado de misturar. E eu vou pegar os desenhos e vou mostrar um de cada vez pra cada um de vocês. E eu vou perguntar se o desenho é de vocês. E vocês vão mentir. Mesmo que seja. Vai falar que não é o desenho. E eu vou mostrar como que as pessoas mentem. Amém? Amém. Eu não sei. Aqui. Tailândia, acordou? Tudo bom? Isso. Desculpa te acordar. Tá num sono bom. Você é oriental? Você é oriental? É. De onde? Oi? Da Bahia. Da Bahia. Pelo sotaque eu vi. Eu tava entre China e Ceará. Por isso que ela tá dormindo na Bahia. Sabe que tem algum baiano aí? Tá atrasado, né? Tô brincando. Você é baiana? Baiana? Que lugar? Barreira. Barreira. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Mas deve ser lindo, né? Na Bahia. Eu fui na Bahia uma vez. Só contar aí, rapidinho. Aí eu fui fazer um show. Tava contando pro Guilherme hoje desse show. Lá na... Em Comandatuba. Na ilha de Comandatuba. Aí eu pedi o garçom no restaurante um suco de laranja. Só que eu falei... Fui bem claro. Eu falei, eu quero sem açúcar. O cara levou meia hora pra trazer um suco de laranja. Na hora que ele trouxe. De longe eu vi aquela plasta branca. Três dedos de açúcar. Eu falei, cara... Tá de brincadeira, né? Demorou meia hora. O cara ainda vem com um copo cheio de açúcar. Eu falei, pô, amigo. Eu pedi sem açúcar. Demorou pra caramba. Você me traz com esse tanto de açúcar. Aí ele olhou pro copo assim, ó. Aí fez assim. É só não mexer o canudo. Me deu uma raiva, né? Então vocês entenderam, né? Eu vou virar pra cá. Quanto isso eu vou bater no papo. Pode começar a desenhar. Pode desenhar. Aí vai desenhando. Vai ao dia que for terminando Põe a tampa na caneta. Porque senão a seca. E vai me devolvendo. Tá? Vocês tão gostando, gente? Vou aproveitar pra conversar aqui. Tá gostando, Claudio? Eu tô. Você tá gostando? Ótimo. Ele é sério, né? Ele não fala nada. Igual o cara da C&A, velho. Vamos dançar aqui depois. A gente fala promoção cueca 9,90. Na C&A. Você trabalha com o quê? Conselheiro tutelar. Conselheiro tutelar. Entendi. É bom que você já leva roupa infantil, né? Ele já entra nas casas com os problemas dançando. Tô brincando. Como é que é seu nome? Luiz. Luiz. Tô brincando, tá, Luiz? Tu dê brincadeira aí, porque... Depois fica nervoso aí. Aí cancela meu cartão lá na C&A. Eu tô enrolado. Eu compro lá. Ah, pobre gosta. Acabaram, gente? Acabaram? Misturou? Pobre gosta de comprar em loja assim. Eu só compro em loja assim. Tá doido. Parcelou em 10 vezes. Gente, tem um negócio que é... Que a música pro ouvido do pobre é... Parcela sem juros. Cara, tem pobre que tem um orgasmo. Ai, falou parcela sem juros. Quantas vezes? 10 vezes. Gente, chama o Samu pra ele. 10 vezes. Vamos lá? Beleza, cadê as canetas? Tá. Eu confio não, eu confio não. Olha só desenho criativo, ó. Olha só. Vamos lá. A pessoa que desenhou isso aqui é uma pessoa... Olha só. Você vê... Quando você vê reto assim, ó. Você vê que as paredes da casa... É tudo reto também. Foi você? Foi você? Foi você? Foi você? É não. Não, não, não. Foi você? É não. Ele parece o Biancone, né? Isso aqui é uma árvore? Parece que sim. Parece que sim. Foi você? Foi você? Foi você? Não. Não, você já acabou, velho. Não? Foi você? Lá na Bahia não tem muitas árvores, né? Foi você? Não. Foi você? Ela se sentiu emocionada. Esperou falar. A pessoa que, antes de você perguntar se a pessoa fez a merda, já se entrega, viu? Dá crise de risa. Falta um. Quem será que foi, né? Não, não precisa falar. Esse é o seu? Agora sim, de verdade. Confere. Posso mentir ou não? Não, falando a verdade. Você não sabe se eu mentir ou não? Falando a verdade, só responde. É o seu. Esse é o seu? Esse é o seu. Falta o seu. Falta o seu. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu não vou falar qual que é. Porque todo mundo sabe. Eu vou tentar reproduzir o desenho. Faz o seguinte. Pega lá o desenho. Pra eu não ver. Coloca ele contra o seu corpo. E fica de costas pra mim. Pode tirar pra cá, sim. Isso. Beleza? Colocou quanto? Agora passa pra cá. Que eu não quero nem ver porque... Ui, gente. Passa de novo. Gostei disso, hein? Eu tenho uma pegada boa. Eu vou pegar uma folha aqui. Vem cá. Vira pra lá agora. Não, vem cá. Vira. 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 Vira, vira. A gente janta depois. Finge que foi no Tinder que nós conhecemos. Não tem que jantar. Vira. Fica assim. Eu vou encostar aqui pra energia ser transmitida. Zero a zero. Zero a zero. Tá alto. Tá longe, tá longe. Ui. Nossa, isso aí se for proctologista, tá enrolado. Meu pai foi no proctologista. O cara ainda brincou com ele na hora de atender. Falei, você é o próximo? Ele é. É particular? Convê-me ou suço? Pensa no desenho. Pensa no desenho. Eu vou tentar. Eu não sei se eu vou conseguir. Pode ser que eu não consiga. Eu vou mostrar pra vocês. Se é algo parecido. Se for, vocês aplaudem. Mostra pra eles o seu desenho. Pode levar o meu de lembrança pra você. Tá? Obrigado. Vocês podem descer. Vou assinar aqui, ó. Aí, tá? Muito obrigado. Valeu. Cuidado aí, hein, baiano. Esses baianos não enxergam bem com o e-puxado. Baiano é tão preguiçoso pra subir na árvore e sobe. Pra subir na árvore e senta na semente. Espera na semente. Uma vez eu fazia um show na Bahia. Ô, Tailândia. Eu fazia um show lá em Salvador uma vez, né? Aí, segunda-feira, três horas da tarde, todo mundo ralando. O baiano na rede, tomando água de coco, ouvindo gal. Ah, me deu uma raiva. Eu falei assim, ô. Fique sabendo que a preguiça é um dos sete pecados capitais. Ele nem abriu o olho. Ele falou assim, ó. A inveja é o quê? Dois baianos conversando. Um falou com o outro assim, meu rei. Veja se meu zíper tá aberto. Aí o outro abriu o olho. Tá, é não. Fala, então eu mijo amanhã. Isso é terrível. Já deu uma hora do show? Não? Vamos esperar, então. Uma hora a gente tem que acabar esperando. Vamos fazer mais uma mágica. Posso fazer mais um pra encerrar? Deve, deve, deve. Amém? Amém. Vem cá, você. Você tem cara de rico. Vem cá. A idade é terrível, né? Amorrópita. Eita! Fica ali, ó. Quer uma bengala, alguma coisa? Tem do Fantasma aí, se você quiser. Vem cá, precisa ficar de longe, não. Vem cá. É do Ceará? É do Ceará? Rapaz. Ô, podia pôr a logo do Magic Online aqui, ia ficar maior. Tá doido. Isso aqui, como é que é o seu nome? André. André. André, que é o menino do Ceará, que a mãe falava assim, meu filho, vai lá na venda, traga pra mim quatro melão, duas dúzias de maçã, três sacos de laranja e quatro melancinhas. Aí eu falei, vou pôr aonde? Põe no boné. Tô brincando, tô brincando. Tem dinheiro aí? Não. Não, tem sim, não é possível. Dez contas, dez reais, dez reais, pra ser gentil. Só anota, dezinho, dezinho. Aí, ó, dezinho. Beleza, aqui o flanelinho, tá me pedindo, eu tô sem dinheiro. Mentira, mentira. Cadê a caneta? Eu tinha pedido na caneta. Eu pus aqui, né? A caneta é terrível, a gente pega, não devolve. Ah, tá aqui, ó, tá aqui, ó. O que eu vou pedir pra você fazer? Eu vou fazer uma linha aqui, ó, na sua nota aqui, ó. Pum. Você vai por seu nome aqui, tá? Pra gente lembrar que essa nota é a única do André. Você enxerga? Sim. Tá escrevendo assim? Isso. Essa nota é a única. Essa caneta não fecha assim. Amém? Segura a nota. Isso. Dobra ela pra mim. Dobra mais uma vez. Dobra mais uma. Tá bom. O que eu vou fazer? Alguém tem um isqueiro aí? Tem aí? Nós vamos ver se essa nota é falsa, tá? Segura ela aqui. Só que eu vou pegar um papel pra gente proteger a sua nota aqui. É uma folha de seda que eu guardo, que um amigo meu deixou comigo? Examina a seda, a nota fica comigo, tá? O isqueiro você tem, né? Tem. Isso. Junto com a nota. Nós vamos ver se essa nota é falsa ou verdadeira, tá? Tá preparado? Ih, é falsa, é falsa. É falsa. É falsa. Vamos fazer de novo. Me dá um de 50 agora. Tô brincando, tô brincando. Você deve estar achando incrível isso. Deve estar adorando. Vou fazer uma mágica mais incrível. Presta atenção. Olha isso. O mais impressionante. O isqueiro não é meu. O isqueiro é dele. A nota é sua. E ela desapareceu e vai parar no lugar mais impossível. Olha dentro do isqueiro se você ver alguma coisa. Olha aqui. Nada. Porque não tá aí. Não tá aí. Mas olha só. Olha só. André, abre os dois braços. Juntos isso. Um pouquinho mais pra cá. Desculpa. Mas você não vai sair daqui de mãos vazias. Você quer seus 10 reais de volta. Eu também sou empreendedor, Cristina. Por isso eu trouxe pro André... O que eu trouxe? Eu fui no mercado ali e trouxe... Segura pra mim. Uma. Duas. Três laranjas. Por quê? Porque três laranjas custam R$2,97. Foi o preço que eu paguei. Mas você me deu 10 reais. A gente tem que empreender. Você gasta R$2,97 comprando três laranjas. Vai pro semáforo e ó... Pá, 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 pá. Até o fim do dia você vai conseguir os seus 10 reais de volta. Amém? 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 Calma. Três é muito. Escolhe uma delas. Essa? Ele não fala não, gente. Que bosta é essa? Põe as outras aqui que você não quer aqui. Eu vou pedir um garçom... Traz uma faca pra mim, tem coragem? Você já chupou laranja ao vivo? No palco, assim, pra todo mundo ver? Laranja não. O senhor gosta de laranja? Também. Não, não, não. Não, não, não. Vamos esperar a faca hoje ainda. Aí, ó. Não joga, não. Obrigado. Uma faca. Nós vamos cortar essa laranja. Ó. Escuta alguma coisa? Não, porque é uma laranja. Mas dentro dessa laranja. Segura pra mim. Ah, tá mal. Eita, porra! Tem uma semente diferente aqui. Pega aí. Tá enrolada numa... Numa película protetora. Pode ver se ela... Pode chupar. Abre a boca. Enrolada numa película. Tem mais guardanapo aí? Me dá um guardanapo. Pode pôr a faca aí. Isso. Limpa, limpa. Limpa. Desenrola aí a... Pelígula protetora. Não é possível. Plastificado. Plastificado. Porque hoje a mágica é evoluída. Nós não íamos fazer uma nota aparecer e ficar toda molhada. Está esterilizado. Esterilizado. Coisa rara. Eu plantei essa árvore de laranja com a semente enrolada no plástico. É meu irmão, tá? É espantaneiro. Isso. Dá pra ele? Agora. Abre, abre. Pode ser qualquer nota. Mas pra ser a nota dele tem que estar escrito aqui o nome dele. Lê aqui pra gente o que está escrito aqui na nota. André. Exatamente a nota que ele me deu. Obrigado, tá, André? Valeu. Obrigado. Obrigado. Pode levar, pode? Está bolado, né? Valeu. Valeu, André. Se quiser me dar de gorjeta, fica à vontade. É sua, é sua. Obrigado. Gente, era isso que eu tinha pra mostrar. Espero que vocês tenham gostado. Mas vou pedir pra vocês me seguirem nas redes sociais, Facebook, Rafael Titonelli, com dois L's e Y. E no Instagram também, arroba Rafael Titonelli. Lá tem muita coisa que eu posto lá de show, vídeo e tudo. Vai quebrar o isqueiro esperando 10 contas aí, né? Quero dizer que foi incrível, como sempre estar aqui em Brasília, sempre muito divertido, a plateia é maravilhosa. A melhor plateia que eu já tive foi lá em Petrópolis. Mas vocês foram nota 10. Essa noite foi de vocês. Deus abençoe vocês. Que a gente se vê por aí. Obrigado. Valeu. Até mais. Valeu. Vamos sair. Tá? Vamos sair.